A equipe do programa Nova Mulher está acompanhando o campeonato brasileiro de motocross que acontece em Sorriso nos dias 30 de junho e 1º de julho. E nós estamos aqui na sala de imprensa de onde todos podem verificar o que está acontecendo por aqui. É claro que nós não ficamos fora dessa. Nós também montamos o equipamento do programa Nova Mulher. Por aqui o William Bezerra da Silva, que é um dos nossos cinegrafistas, que já está postando as matérias que nós fizemos diretamente do motódromo. Além disso, claro, que a Federação Brasileira de Motocross também trabalha bastante para isso. E temos a Federação Mato Grossense de Motocross dando assistência, dando essa cobertura. É uma grande estrutura montada por aqui. Lá a Fabiana, que já é figurinha carimbada, que já participou conosco do programa Nova Mulher. E esse povo trabalha bastante para levar informação para aqueles que não têm a mesma condição que muitos de estarem aqui na pista Vale do Telespires. Mas o meu amigo, Fábio Pedrotti, que também é o nosso repórter, está lá na pista, onde está acontecendo neste momento os treinos livres. Para daqui a pouco acontecer os treinos cronometrados. Fábio Pedrotti, é com você? Diz aí! Elisa, olha só! Antes de tudo, está acontecendo aqui na pista Vale do Telespires o treino livre dos pilotos que irão participar do Brasileiro de Motocross. Olha só as imagens! Bom, você viu o Fábio Pedrotti lá no treino livre, o William mostrando essas imagens para você que acompanha o programa Nova Mulher. Além disso, o internauta também fica por dentro de tudo isso acessando www.novamulher.tv.br. Todas essas matérias que estão sendo confeccionadas no Campeonato Brasileiro de Motocross, já são postadas na nossa página eletrônica. Nós temos aqui acesso à internet, tivemos as portas da imprensa abertas para o programa Nova Mulher, que também é um apoiador deste grandioso evento que acontece em Sorriso. E você que acompanha a nossa programação vai ficar por dentro de tudo!